O programa de hoje com o Deco Neves do canal Qualquer Coisa LTDA Deco, fala aí pra gente quais são as novidades do mundo dos games Está começando o Arena Games Eu sou o Deco e vou trazer pra vocês as principais notícias da semana do mundo do eSport Coloca a ficha, aperta o play E pra começar com as notícias do logo eu vou ter que explicar primeiro uma coisinha É que a IDM não é mais IDM É isso mesmo rapaz, a ilha da macaca passa a se chamar RPG Razor Breachow Gaming Tudo isso porque o nome Ilha da Macaca já era de propriedade intelectual E mesmo sendo proibida a troca do nome do time no meio do campeonato A Riot olhou pra situação e resolveu abrir mão aí pra IDM Aliás, pra RPG Agora sim, tudo explicado, vamos aos resultados A RPG enfrentou a Vivocade na escalada do CBLOL E a IDM, aliás, a RPG parece que está com problema de identidade e perdeu pra Vivocade E próximo sábado a escalada continua e a Vivocade vai enfrentar a CNB E o brasileiro Erion entrou pra equipe chilena a Furious Gaming E ele já está em solo chileno pra disputar a Copa Latino-Americana Sur E no CS o Santos anunciou a nova line-up masculina Estão na equipe o Showtime, o BLD, o Tifa, o DZT, o Delboni e o treinador Zampar E no Dota, a PENGAME é a primeira equipe brasileira da história a participar do The International 8 E a coitada rapaz caiu logo de cara no grupo dos favoritos a serem campeões E vai ter que encarar times aí como a Virtus Pro e a Team Secret, por exemplo E dos oito times que estão disputando a Overwatch com tindas da América do Sul Cinco são brasileiros Revolts, BGH, PENGAME, Black Dragons e Breakdown Estão na disputa representando o Brasil Com certeza vamos ter um brasileiro na final E também tem brasileiro no Six Major de Rainbow Six Quatro equipes brazucas estão disputando o campeonato Mas duas se deram bem e duas já perderam A Team Liquid encarou a Vitality e perdeu por 2x1 Já Ninjas e Impajamas enfrentaram a FENETIC e saíram vitoriosos por 2x0 Já Immortals pareciam mortos e perderam por 2x0 para a Millennium E por último a Faze Clan venceu a Orglace por 2x0 E vamos ficar aí na torcida pelos brasileiros e semana que vem a gente tem mais notícias do Six Major E o Santos é vice-campeão no Pro Evolution Soccer O Gui Fera e o Cristopher Moraes disputaram o E-Football Pro e conquistaram o segundo lugar para o Santos Futebol Clube E o brasileiro Kel Azur perdeu na final da Copa América de StarCraft Mas conquistou aí uma valinha no circuito mundial E para encerrar o programa de hoje eu quero deixar os parabéns para o brasileiro Patolino Que foi vice-campeão mundial de Yu-Gi-Oh! Parabéns Fera! E essas foram as notícias da Semana do Mundo do Esporte Quer ter mais notícias de games, cinema, quadrinhos? Assina meu canal, rapaz! Qualquer coisa é LTDA Com cheiro, até a próxima e tchau! Vamos com a repórter Ludmila Calheiro saber quais são as novidades do CSA Teve contratação ontem Boa tarde, Lud! Oi Rafa, boa tarde para você Boa tarde também a todos de casa que nos acompanham aqui no Arena Olha, o CSA quer realmente continuar com todo esse aproveitamento Continuar na zona de acesso para a Série A do Brasileiro E com isso está buscando se reforçar A novidade no time azulino é o volante Pio Ele que estava atuando pelo Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro Mas também já teve passagem pelo Fortaleza no Ceará Pelo 13 na Paraíba e também por um time de Portugal Chega hoje à tarde aqui em Maceió e já se apresenta ao técnico Marcelo Cabo O Pio, ele joga como volante Mas também pode atuar ali na lateral direita Só para a gente ter uma ideia do perfil do jogador Pelo Ceará, inclusive conquistando o campeonato estadual O volante jogou 29 partidas esse ano e fez 4 gols Inclusive dentro aí desses 4 gols está um gol contra o CRB Um gol olímpico Então o torcedor azulino já pode aí ficar nessa expectativa Do que esperar do novo reforço do CSA Volto com você no estúdio Valeu Ludi, quem está aqui ao meu lado é o comentarista Emerson Júnior Boa tarde Emerson, contratação boa essa do Pio, né? Boa, boa tarde Rafa, um abraço para você, para os amigos de casa Uma baita de uma contratação, viu? Em uma condição normal de temperatura e pressão Ele tende a fazer um melhor futebol do que o Ferruja Que deixou uma ótima impressão quando por aqui esteve O CSA que no final de semana, depois da derrota para o Goiás Prometeu três contratações A gente falou disso aqui no programa Já chegou o zagueiro, chegou o volante Está faltando agora o atacante E você acha que como fica a dupla de volante? Juan sai e permanece o Yuri? Ou o Yuri sai e permanece o Juan? Não, aí você está de brincadeira A concorrência aí é totalmente desleal Tem que perguntar, tem que perguntar O Juan sai e sai muito, né? Principalmente pelo que vem fazendo Nas últimas partidas não foi bem contra o Juventude Foi pior ainda contra o Goiás E o Yuri vem fazendo um futebol melhor Do que o Edinho estava apresentando quando estava por aqui Inclusive eu vi até a notícia do assédio do Sport Para levar o Yuri esse negócio todo O CSA não pode perder Vem fazendo uma grande competição E vai ser o Yuri Pode perder mais ninguém, né? É, pode perder mais ninguém Vai ser o Yuri com o Pio Essa dupla de volantes aí do CSA O jogador chega hoje à noite aqui em Maceió E você acha que ele tem Já pode entrar no jogo, no próximo partida? Acho pouco provável Apesar que ele estava no grupo lá do Lisca Doido No time do Ceará Não sei como é que ele está fisicamente Mas por estar no grupo Teoricamente ele está bem Tem que ter um nome publicado no BIDA Acho que não vai ser problema Acho que até amanhã O nome desse jogador já vai ficar disponível E o técnico Marcelo Alca Pudendo utilizá-lo E uma coisa certa Se ele não ficar à disposição contra o São Bento Ficará sem dúvida contra o Boisporte Eu vi que ele entrou em campo Ainda nesse mês, se não me engano Ou foi no mês passado E ele jogou os 90 minutos Então ele tem ritmo de jogo Dá para jogar E uma das características boas do Pio Que eu lembro É que ele chuta bem Chuta forte de fora da área Inclusive de bola parada também, né? Essa questão de ritmo de jogo É muito relativo Sabe, Rafa? O que o cara fala aí? O jogador está dois meses parado E não pode jogar agora Porque não tem ritmo de jogo Então o cara não vai jogar nunca, né? Porque uma hora ele vai ter que entrar Então isso é balela Eu acho que talvez ele não entre Por questão física, né? Porque uma coisa é você estar jogando ali Direto E outra coisa é ficar entregue Ao elenco Mas sem ser muito utilizado E por isso que ele foi negociado Para o último do Ceará Porque o técnico não contava com ele Tem dessas coisas, né? Tem técnico que chega Recupera quem não está sendo utilizado E outros que enterram Quem vem sendo utilizado Foi o que o Lísica fez com o Pio Falando em regularização Neto Berola Vou falar de novo isso Porque Neto Berola está regularizado Você acha que ele deve ir para o jogo Como titular? A torcida está esperando isso Eu vejo muito nos grupos Já na rede social O pessoal todo mundo comentando Escalando Neto Berola como titular Essa possibilidade é real, né? É real, o técnico Marcelo Cabo É um técnico muito coerente A não ser que ele venha Comprometendo nos treinamentos E quando eu falo comprometer É pelo aspecto físico, né? Fora isso Ele é um jogador que tem um biotipo legal Ao que parece estar recuperado da lesão E o CSA precisa de um jogador Na característica dele Para manter aquele padrão Que vinha tendo quando tinha O Taberson já mostrou que não resolve O Hugo Cabral é algo para o segundo tempo Então tem que começar com o Neto Berola Já nesse jogo de início Contra o São Bento Vamos ver nossa enquete No arroba TV Ponta Verde Oficial Pio, é uma contratação De acesso no CSA? Você acha que é uma contratação Para a Série A? 69% acha que ele é jogador Da Série A Jogador de Série A 31% não Que ele já está velho E aí, Emerson? Você acha que ele está velho? Ele não está, né? 30 anos Não, excelente contratação Excelente contratação Aliás, um integrante No departamento médico do CSA E aí quando eu for entrevistar Ao vivo Eu vou fazer questão de perguntar Me disse Em off Quando estava negociando Ainda com esse jogador Só que se fechar Será a contratação do acesso E aí eu vou perguntar Porque na verdade Vai estar antecipando O discurso de acesso Sem ter atingido A meta dos 45 pontos Mas eu acho uma contratação Excelente É um baita de um jogador Bola parada Como você mencionou Tem uma ótima qualidade de chute Apesar de você ter condicionado A idade dele Mas tem um biotipo muito bom É magro E vários jogadores do CSA Têm 30 anos Exatamente E ele faz muito bem A transição O Edinho tem 36 E estava jogando Estava jogando fino da bola Então, uma contratação Muito boa A direção acertou em chegar Aliás, o departamento de futebol Do CSA Vem acertando É acerto em cima de acerto Acertou mais uma vez E agiu rápido Mostrou que é possível Contratar nesse período Que é complicado Show de bola Vamos para um rápido intervalo Na volta A gente mostra O que aconteceu No Ninho do Galo ontem O negócio foi sério, hein? Fica aí